Meus amados irmãos, pastora afirma em pregação que mentir é para a glória de Deus Ela apoia a mentira, segundo ela o crente pode andar na mentira Meus amados irmãos, aonde estamos chegando? Fique no vídeo até o final que eu quero falar a respeito desse assunto Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma notícia bastante importante para a tua informação A respeito da igreja, a respeito do que está acontecendo nesses últimos dias com a igreja Está tendo um levante de apostasia, certo? Mas isso está predito, está escrito na palavra que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé Dando ouvidos a doutrinas e a ensinamentos de demônio Está predito tudo isso acontecer, mas eu quero alertar o que está acontecendo no nosso meio Uma pastora, meus amados irmãos, ela declarou que o crente, ele pode mentir, certo? Ele pode mentir só se a mentira for para a glória de Deus E eu gostaria de comentar a respeito desse assunto Agora, antes de eu fazer isso, vocês que já conhecem o meu canal, já deixem o seu like E vocês que não conhecem, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação No meu canal eu trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos Então você que chegou agora, já deixe o like, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação Também peço a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário Saula Taíde Oficial Por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o evangelho A todos os bairros da capital pernambucana, Recife E a todas as cidades do estado de Pernambuco Afim de causar um grande avivamento Acredito eu que é o avivamento do fim dos dias Então aviva a igreja Vá lá no meu canal secundário Saula Taíde Oficial Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo de pregação na rua Ok? Preste atenção meus amados irmãos nessa matéria Eu vou ler essa matéria aqui Em seguida eu estarei comentando esse fato Preste atenção A matéria aqui é do Fuxico Gospel, certo? E tem como título Existem umas mentirinhas que são para a glória de Deus Diz Pastora A religiosa cita a Bíblia para defender que essa mentirinha, na verdade, é uma forma de misericórdia Olha que coisa Mas vamos dar continuidade à matéria A matéria do dia 10 de maio de 2022, certo? Aqui está a foto dessa pastora E fala assim A matéria Um vídeo polêmico de uma pastora está causando muita discussão nas redes sociais Toda confusão é porque a religiosa defendeu que algumas mentiras são para a glória de Deus Durante o sermão, a pregadora usa o exemplo de que se acontecer de algum obreiro pregar alguma coisa fora do contexto bíblico Ela, como líder, tem a obrigação de ser misericordiosa e dizer que a pregação foi uma bênção A religiosa cita a Bíblia para defender que essa mentirinha, na verdade, é uma forma de misericórdia Gente, nós somos líderes, falou ela, né? E a Bíblia diz que nós temos que ser misericordiosos Obreiro vai pregar e fala uma coisa fora Você vai lá e fala foi bênção Ô pastora, eu vou mentir? Mente Existem umas mentirinhas que são para a glória de Deus Disse a pastora Fala mais assim A pastora finaliza o seu raciocínio dizendo que existem pessoas mentindo coisas muito graves E dizendo que é para Deus Então, por que não uma mentirinha santa? Olha que absurdo, pessoal, mas vamos dar continuidade A publicação do vídeo revoltou os evangélicos que criticaram durante a religiosa Que até o momento não foi identificada Mas que em breve deverá se manifestar sobre a sua declaração Jesus é a verdade Então nenhuma mentirinha é para a glória de Deus Disse uma internauta Corretíssimo Corretíssimo Essa internauta aqui falou tudo Eu nem preciso mais aqui chegar e dar a minha opinião Porque essa internauta falou tudo Jesus é a verdade Então nenhuma mentirinha é para a glória de Deus Isso é muito forte o que essa internauta falou Mas vamos dar continuidade aqui a essa matéria Mentira é pecado? Sim Qualquer coisa só se torna tolerável se for para preservar a vida Então entendam A vida para Deus sempre é mais importante defender o outro Aqui está o vídeo, né? Da pastora falando Vamos dar uma olhadinha Jesus Obreiro vai pregar E fala uma coisa fora Você vai lá e fala Foi bênção Ó pastor, eu vou mentir Mente Existe Existe umas mentirinhas que é para a glória de Deus Pastor Amara Existe umas mentirinhas que é para a glória de Deus Tem gente mentindo coisa muito grave E está falando que é para Deus Olha aí pessoal O que é que você me diz aí A respeito dessa declaração Dessa pastora Na minha opinião É que Jesus é a verdade Então nenhuma mentirinha serve para a glória de Deus Eu estou com a internauta A internauta tirou a palavra da minha boca Eu ia falar justamente isso Eu ia falar justamente isso Jesus é a verdade Como é que Deus vai aturar a mentira Se Jesus é a verdade A verdade ela pode matar a pessoa Mas a verdade ela liberta a pessoa Agora vamos analisar um pouco aí o que essa pastora está dizendo Vamos dar um exemplo Chega um falso profeta lá Um falso profeta na igreja dessa pastora Primeiro Antes de eu analisar Eu quero dizer que cargo pastoral feminino Não existe É antibíblico O cargo pastoral feminino surgiu através do movimento feminista Para poder tirar um homem do seu lugar Tanto é que hoje existe um ditado de que Os homens não estão fazendo mais nada na igreja Aí Deus está usando apenas mulher Isso é um pensamento anticristão Porque Deus chamou o homem a responsabilidade A terra só foi amaldiçoada porque Adão comeu o fruto Porque se Adão não comece o fruto A terra ia ficar normal Eu não vejo cargo pastoral feminino na bíblia Então é um cargo pastoral anticristão Já começa por aí Agora vem a pastora Dizer que Se qualquer pessoa chegar lá no púlpito dela É A pessoa pode pregar tudo A pastora vai dizer É uma bênção Primeiro A pastora está sendo uma falsa É uma bênção Isso é falsidade Não sabe ser direta Não sabe ser transparente É falsidade Segundo Ela está incubando Mesmo se Se a pregação For uma falsa pregação Uma heresia Doutrina de demônios Ela vai chegar lá e vai dizer É uma bênção Está incubando A falsa profecia Está cobertando A falsa profecia E esse tipo de pastora Está dizendo assim Que qualquer falso profeta Pode pregar no púlpito dela É isso que eu entendo É isso que eu entendo Então observe meus amados irmãos O tempo que estamos vivendo De uma líder Certo Religiosa Afirmar que Pode mentir A bíblia fala que Quem é o pai da mentira é satanás E quem mente é filho dele Então se ela atura Essa mentira Ela é filha de satanás Esta é a realidade E outra Deus ele não mede pecado não Não existe pecadão e pecadinho não Pecado é pecado E mentira é pecado Todos aqueles que amam a mentira Está escrito na palavra Esses não herdarão o reino de Deus Está entendendo? Então eu fico com Esse conselho aí Com essa opinião Dessa internauta Jesus é a verdade Então Deus não atura Nenhuma mentira Disse uma internauta E eu concordo Plenamente Meus amados irmãos Eu não sei onde a gente vai chegar Eu só sei de uma coisa Aqui estamos no fim dos dias Onde o amor de muitos se esfriou Os homens se tornaram amantes de si mesmo E surgirão falsos profetas em muitos lugares Afim de enganar a muitos Eu quero dizer através desse vídeo aqui Meus amados irmãos Que Jesus está voltando Se prepare Porque Jesus ele vem aí Estamos no fim dos dias Bem meus amados irmãos Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Dê o like Inscreva-se no meu canal Ative todas as notificações Para não perder nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Adeus